Aqui na TV O Seu, a mensagem a cavalo de hoje vai conversar com você sobre como escolher o ferrador ideal para o seu cavalo. Foi uma mensagem, uma dúvida que chegou para a gente via canal e que eu achei muito legal trazer para a gente conversar. Você vai ver que hoje é meio quieta a coisa, não temos nem cavalo no cenário, estamos no meu quartinho de cela aqui. Porque isso me levou a pensar também sobre os outros profissionais que envolvem a vida de um cavalo. E o gancho do ferrador, nós temos na quarta-feira o programa Na Ponta dos Cascos, da Mustard e tal. Mas eu também quis tirar dali para a gente deixar ali com a parte mais técnica e aqui a gente conseguir conversar mais à vontade sobre isso. Então, de verdade a gente pode transferir essa pergunta ou mudar um pouquinho a pergunta para como escolher o profissional ideal para o meu cavalo. Mas nós vamos responder também sobre o ferrador. Na minha opinião, o ferrador ideal para o seu cavalo é o cara que consegue entender o contexto de vida do seu cavalo. Se é um cavalo de esporte, se é um cavalo de passeio, se é um cavalo... O que você faz, o que esse cavalo faz ou o que você faz com esse seu cavalo como rotina de vida. E o cara que tenta entender pelo lado mais simples das coisas. Eu não gosto muito dos ferradores muito complicadores. Precisa, porque precisa, porque talalá. Lógico que se precisar nós vamos fazer. Lógico que se for o caso nós vamos entrar e vamos nos aprofundar na história. Já aconteceu com Média Luna, por exemplo. Nós descobrimos que uma angulação da falange estava um pouquinho... Então o ferrajamento posterior tinha que ter uma palmilha. Claro, sem problema. Mas quando o cara na largada já olha e já começa a fazer um discurso muito complicado das coisas, eu gosto das coisas mais simples. Então eu gosto de um cara de muito conhecimento e não muita falação, mas que também prioriza o cavalo que ele está mexendo. As angulações, prioriza... Esses caras que querem mudar demais o casco do cavalo, por besteira, às vezes para mostrar um serviço, às vezes até para cobrar mais caro, sei lá, eu ficaria um pouco desconfiado. Por isso, se eu não tiver essa experiência, e se você, no caso, não tem uma experiência muito grande na história, você deve buscar caras reconhecidamente bons na sua região, no seu estado. O cara, nacionalmente, você vai pagar mais caro? Vai, mas esse é o preço da qualidade, né? Então eu acho que o ferrador bom é o cara que não complica sem necessidade, num discurso, não fica complicando na fala. O cara que tem um histórico de ferrajamento, tem uma coisa, e o cara que não é muito baratão. Infelizmente, ferrador bom, você vai ter que pagar mais caro, né? Mas isso, como eu falei, a gente pode pensar em tudo. Treinador, domador, instrutor de equitação, tratador. Muita gente entra no dilema, né? Contrato, vou contratar para o meu ar, se tem um sítio, um lugar, contrato um mega cara de experiência, ou contrato um cara cru que eu vou formando? Você tem que pensar muito que, às vezes, o mega cara de experiência vem com alguns vícios que você não quer e você não vai conseguir tirar, e que, às vezes, é melhor formar um cara que já forma do seu jeito. A parte técnica é fácil, o difícil são as outras coisas. Também existe a desvantagem do cara não saber nada e errar nos seus cavalos. Então, pense um pouquinho o que você gostaria, eu gosto de criar analogias, né? O que você gostaria de ter como escola, como atividade extra, como esporte, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu irmão mais novo? Como é que você analisa, quais são os seus critérios de análise para matricular o seu filho nessa escola de futebol e não na outra? A mesma coisa com a equitação, por exemplo. Quem são os instrutores? Tem mais gente na tua cidade que faz aula lá? A indicação é muito importante. Como que você pode, sem conhecer tecnicamente, criar critérios de avaliação para você matricular seu filho nessa escola de equitação ou não? Ah, é uma escola que só ganha, mas não é um agente educador, não te ajuda muito a educar teu filho? Então, precisa pensar em várias coisas. Os profissionais em volta dos cavalos são muitos. Tem ferrador, tem veterinário, tem instrutor de equitação, tem treinador, às vezes tem domador, tratador, gerente dos lugares. Todos esses caras estão ali olhando para o seu cavalo. Escolher o melhor, compor tudo isso, realmente não é fácil. É uma tarefa que é difícil. Um pouco você vai deixando e arriscando, um pouco você já vai filtrando e assim você vai. Quando você pensa, primeiro, no quanto você vai gastar, e não estou aqui falando que não é importante pensar nisso, mas quando isso vira só o assunto, aí você provavelmente vai ter problema com o cavalo. Por quê? Porque os profissionais que são reconhecidamente melhores são mais caros mesmo, não tenha dúvida. É como qualquer produto. Tem telefone mais caro que faz mais coisa, telefone mais barato que faz menos coisa e assim você já entendeu o que eu quero dizer. mas procure os caras que não tentam complicar muito no discurso e tentam sim resolver os problemas na prática. Essa é a dica. E saiba que tem que às vezes gastar um pouquinho mais quando o profissional realmente é melhor, mas vale a pena porque você consegue ter o resultado que você precisa ter às vezes. Fechou? Se você gostou, curte, compartilha, manda para os seus amigos, convida todo mundo para entrar aqui no nosso canal e não perca 29 de junho de 2018 TV UC Festival. Nosso canal que hoje está aí, nós estamos conversando por tela, nós vamos estar ao vivo, nós vamos estar todo mundo junto aqui na UC num dia de muito conhecimento, stand, gastronomia, equipamentos, venda de equipamentos, demonstrações, palestras, um dia de muito conhecimento com vagas limitadas porque o canal tem muita gente, a gente não consegue atender 15 mil pessoas, então vagas limitadas e você então faz a sua inscrição rapidinho porque a hora que fechar a inscrição fechou. Tá bom? Tchau, valeu!